O último levantamento feito pelo IBGE traz dados ainda do segundo trimestre de 2020 e mostra que lá atrás já havia tido um aumento de 12,8% no número de desempregados em Goiás. Entre abril e junho do ano passado, tinham 446 mil pessoas procurando trabalho no Estado. Só entram nessa estatística aqueles que efetivamente vão em busca de uma oportunidade. Distribuem currículo, participam de entrevista ou prestam concurso. Foi notado um aumento da procura. Nós temos uma conjunção de duas questões. Uma é o fim do auxílio emergencial e a outra é mais pessoas encorajadas até por conta de necessidade a buscar trabalho. Em todo o Brasil já são 14 milhões de pessoas desempregadas. A segunda onda da pandemia atrapalha os planos de recuperação da economia. O setor que mais demitiu até agora foi o de serviços. Bares, restaurantes, entregas, salões de beleza, seguido por empregadas domésticas, que também perderam muitos postos. E o próprio IBGE vai dar uma forcinha para recolocar parte desse pessoal. O Instituto abre nesta sexta-feira inscrições para o maior processo seletivo de todo o Brasil. São mais de 204 mil vagas para o Brasil, 7.200 para Goiás. O censo é realizado a cada 10 anos. As vagas são temporárias, mas os contratos podem ter duração de até cinco meses. As inscrições vão até 15 de março. Vão ser selecionados recenseadores, agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores, para trabalhar em 210 municípios goianos. Eles estarão à frente do censo 2021, munidos de todos os equipamentos de proteção, para coletar informações sobre as condições de vida do brasileiro. Os trabalhos começam em 1º de agosto. Nós vamos ter um concurso para três cargos. O agente censitário municipal, que é o gerente de cada posto de coleta, que nós vamos ter aqui em 210 dos nossos municípios em Goiás. Esse vai coordenar o trabalho de todos os servidores que estiverem no posto de coleta. Nós vamos ter também o agente censitário supervisor, cuja função é de garantir que a gente tenha a coleta em todos os domicílios do estado de Goiás e garantir também a qualidade do trabalho. Esse supervisor supervisiona o trabalho dos recenseadores. E os recenseadores são aqueles que efetivamente vão visitar cada domicílio do estado de Goiás para levantar os dados do Censo Demográfico 2021.